Oi, seja bem-vindo a mais um Sobre a Rocha. O texto hoje está em Apocalipse, capítulo 21, versos 6 e 7. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. O alfa é a letra inicial, e o ômega, a letra final do alfabeto grego, que simbolizam a eternidade de Deus. O Deus eterno oferece a vida eterna a todos aqueles que lhe obedecem. Que possamos crer no Senhor, e receber essa grande herança que ele tem preparado para os seus filhos. Oremos? Deus majestoso, eterno, rico em misericórdia, nós agradecemos, Senhor, porque Tu és desde o princípio, nos conhece por dentro e por fora. Nós queremos, Senhor, nos entregar a Ti neste dia, sabendo que através do precioso sangue de Jesus nós temos acesso a essa vida eterna que o Senhor nos promete como herança àqueles que vencerem através do Teu precioso poder. Oramos em nome de Jesus. Amém.